O que é isso? Vai fazer o que? Tem brilho Olha a bolinha, olha a bolinha, fica com a bolinha Fecha a porta, fica com a bolinha Fecha a porta Cabeça de mamãe Fecha a porta, depois nós vai Não tô gelada Não tira mano Tá caindo fuma Ai, gelada Ih, não aguentou Eu aguentei Vamos arrumar o desafio Bota solta a mão 3, 2, 1 Ui 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 Tô vendo 3, 3, 3, 3 A gente falou Para limar, ter um tempo para fora Como a utilização da cinta cozinha da faixa Ui 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 Segunda, ela vai estar na fome dentro da água e depois a gente É, depois de querer É, depois de querer É, depois de querer algo que o mundo vai cumprir Depois de querer Tchau 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 Tchau